Oh my god, aí é que não é um problema. O que é o que é o que é? O que a gente vai ver a gente que a gente vai fazer. Essa é a gente vai fazer o que nós vamos fazer. Tudo bem, é tudo bem. E aí, eu disse que eu vou mostrar a vocês. Eu vou vir aqui para vocês. Agora, vocês vão ver a gente. Então, vocês vão ver. Então, esse é a gente. O que eu vou mostrar. Vocês estão me animando? Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, beijo. Oi, beijo. 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 Então, vamos lá. Vamos lá, vocês estão aqui. Este é o meu nome. É o seu hãig, né? Ele está bem. Ele está aqui. Ele está bem bem. Mas ele está aqui. Para que eu já estou aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Eu tenho uma oferta aqui. Então, isso é muito legal. So, vamos lá. Então, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 Obrigada. O que é isso? Que maravilhoso! Oh my God! Ayan lang yung prop. Eto lang for dinner. Oh my God! Eto lang for dinner. Eto lang for dinner! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto